Olha gente, imagem da sangria do Açú de Araras, o quarto maior do estado do Ceará, aqui na cidade de Varjota, interior norte do estado do Ceará. Pra você que acompanha, página Roberto Lira Notícia TV, no YouTube, TikTok e Facebook. Hoje, 17 de junho de 2024. A sangria do Açú de Araras, com dois meses e sete dias, continua desse jeito. Essa primeira parte aqui do vídeo, é exatamente desta data de hoje. Olha que maravilha, maravilhas da natureza feitas por Deus. Inverno 2024, as chuvas têm sido uma bênção para o nosso Nordeste, trazendo muita riqueza, muita prosperidade. O Nordeste é abençoado por Deus. Curta, comente e compartilhe. Por do sol aqui na cidade de Varjota. Vamos mostrar aqui do outro lado. Roberto Lira Notícia TV. Aí gente, aqui do outro lado. Da ponte, olha a água descendo. Uma maravilha, né? Curta, comente e compartilhe. Obrigado a todos vocês pela audiência. Assim, essa água do Açú de Araras e da Sangria segue direto para o mar. Descendo pelo rio Acaraú, até a cidade de Acaraú, onde o rio Acaraú deságua no mar. Da Sangria do Açú de Araras, o quarto maior do estado do Ceará, aqui na cidade de Varjota. A gente fala para vocês do restaurante Pousada Santana Gril. Melhor self-service para o almoço e jantar. WhatsApp 997107104. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito, às quintas, à tarde ou sextas pela manhã. WhatsApp é o 99780-0661. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho ou a sua internet não está legal, Você entra em contato com a online, através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800-088-1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Marcelo Viagens, o WhatsApp dele é o 997, aliás, 999-3564. Acione nossa reportagem.